Bom, então eu sou a Maria Carolina Casati, avulgo o Encruzilhinhas, porque as pessoas me chamam de Encruzilhinhas agora, na rua. E o Encruzilhinhas é esse perfil literário, de vida, na verdade, não é só literário, que vai pensar questões de racismo, de feminismos, de literatura, e acontece um monte de coisa lá por lá. Quando começou a pandemia, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu entrei no doutorado, na Universidade de São Paulo, e eu botei muitas expectativas nesse doutorado, e eu falei, agora minha vida vai voltar a ser o que era, porque eu sou uma estudante e tal. E aí eu tive uma aula e começou a pandemia, e aí eu fiquei perdida, eu não sabia o que fazer da minha vida. E as minhas amigas, sempre elas, a rede de mulheres, falaram, cara, você é tão boa assim, por que você não abre um perfil e começa a falar essas coisas que você está falando, para a gente poder entender, para as pessoas conversarem com você. E aí, na rede, de fato, de amigas, uma sugeriu o nome, a outra abriu o perfil, e quando eu vi, já estava com 40 mil pessoas conversando comigo sobre literatura. A minha pegada específica é justamente falar de textos produzidos por mulheres pretas, mulheres não brancas, cis ou não, mas conversar sobre mulheres, textos produzidos por mulheres. Porque, como eu falei, começou por conta do doutorado, e na pesquisa do doutorado, eu analiso narrativas de mulheres, numa perspectiva da escrevivência. Então, começou a fazer sentido, as editoras começaram a me mandar livros de textos publicados por mulheres, negras, pretas, para trabalhar. Eu comecei, desde sempre, desde a graduação, eu comecei fazendo iniciação científica, e eu fazia iniciação científica na história oral. Eu fiz letras, mas eu sempre me meti nas histórias que as pessoas têm para contar. E aí, eu descobri que isso era uma coisa acadêmica, que não era fofoca, que era história oral de vida. Então, comecei a fazer, e sempre fiz pesquisa de história oral de vida com mulheres. Então, foi quase um caminho natural continuar o doutorado fazendo história oral. Só que a gente começou a perceber, de fato, que não era necessariamente história oral o que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo escrevivência, porque eu estou falando com mulheres pretas, que têm alguma relação com homens italianos, e eu estou justamente falando dessa relação que me fez. A minha mãe é uma mulher preta que namorou, teve um caso, viveu a vida inteira, na verdade, foi casada com um italiano. Então, a gente começou a ver que isso tinha muito mais de contar também numa perspectiva de escrevivência, do que simplesmente, e aí eu coloco muitas aspas, porque história oral nunca é simplesmente, mas do que simplesmente fazer história oral. Então, a gente está tentando fazer uma história oral escrevivente. Cara, não é massa? Então, aí, dentre todas essas coisas do Incruzilinha, surgiu a oportunidade de fazer a curadoria dos eventos da Gato Sem Rabo, que é essa livraria aqui em São Paulo, que só tem escrito de mulheres, mais uma vez, não necessariamente mulheres cis, né? Mulheres cis, trans, héteros, binárias, enfim. E aí a gente falou, cara, eu quero fazer um evento, assim, para eu chamar as pessoas que me interessam, que são as minhas amigas, que são pessoas que eu admiro, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Ou gente que eu estou estudando e eu quero perguntar, entendeu? Aí eu já... E aí a gente falou brincando que ia ter um evento mensal, que é o Casate Convida, que é a Casate que convida alguém para ir lá na Gato falar. E virou um sucesso, assim, que bom, está bem bacana. Bom, no meu caso, se não fosse o Instagram, provavelmente eu não tinha tido inúmeras oportunidades que eu tive para complementar meu doutorado. Então, assim, encontrar pessoas, inclusive entrevistadas, entrevistar a gente, eu entrevistei a França Verger, eu entrevistei os curadores da Bienal, eu entrevistei a Silvia Federici, né? Então, assim, essas coisas só aconteceram por causa do Instagram. Então, no meu caso, de fato, o Encruzilhinhas, ele mudou minha vida e ele também possibilita que eu tenha essas encruzilhadas, né? Entre academia e vida real, vamos dizer assim, e a vida nas redes sociais. Então, para mim, é muito bacana. Eu acho que não tem como dividir de fato. Acho que, dependendo do grupo que a gente está falando, é muito difícil você separar, porque essas pessoas, nós, pessoas não brancas, né? A gente está falando, de fato, do que nos fez chegar até aqui. Essas experiências são muito marcantes e não é possível não botar essas experiências nos romances, né? E para mim também, assim, é muito difícil, na vida real, separar o que é vida real e o que é literatura. Para mim, é tudo, tudo é uma narrativa que vai aí, talvez, umas, tem umas doses que tem uma cara a mais de realidade, mas, no final das contas, tudo é interpretação de texto. No caso de mulheres, que é o meu foco, assim, e mulheres pretas, especialmente, eu acho que a gente vê isso ainda mais, né? Você estava falando do Baldwin de ser duplamente desumanizado, desumanizado, mas aí ainda era um homem, né? E quando a gente está falando dessa hierarquia social, a gente sabe muito bem que a mulher preta é o outro do outro do outro do outro, né? Então, essa possibilidade de se escrever e, inevitavelmente, escrever as outras, né? Que é o que a dona Conceição Varys vai falar de escrevivência, por exemplo, a Saídia Hartland vai falar de fabulação crítica. Então, essa possibilidade de eu pensar a minha existência a partir dos meus termos e, a partir dos assuntos que eu quero falar, isso reverberar nas outras é nada mais do que, de fato, reivindicar a sua humanidade. Não é só quem é humano que consegue elaborar, pensar, dividir, compartilhar. Então, acho que, no final das contas, a gente está... Essas mulheres todas que eu leio, que eu admiro, que eu converso, eu estou, de fato, reforçando, né? Elas reforçam a minha possibilidade de ser humana e vice-versa, assim. Bom, eu falei aqui, né, agora, de dona Conceição Varisto, falei da Saídia Hartland, mas eu acho que você tem que ler a minha autora favorita da vida, que é a Toni Morrison. A gente está num momento da vida, né, de... Seja porque o capitalismo se apropria de todas as pautas, seja por conta das editoras pequenas que estão aí também geridas por mulheres, fazendo um bom trabalho, a gente tem muito mais acesso a textos, né, agora. É, muito mais tradução, muito mais publicação. Então, tem uma gama de possibilidades pra você ver. Mas, além dessas, então, acho que você tem que ler, por exemplo, Glória Anzaldúa, tem que ler Cristina Sharp, Eliana Alves Cruz, tem que ler, ontem estava conversando com ela, a professora Luciana Brito, a própria Oyeron Kioeumi, Saídia Hartland, que já falei, François Vergés, acho que tem muita mulher aqui, Carolina, que está sendo, né, recuperada também, vai ler Carolina Maria de Jesus, vai ver Lélia Gonzalez, precisa de uma Davis falar da Lélia Gonzalez pra ela aparecer de novo na nossa vida, Tia Betinha, Beatriz Nascimento, acho que todas essas podem ser bastante interessantes. É, eu acho, na verdade, lá no meu perfil eu me defino como leitora, né, e uma vez me perguntaram, nossa, mas você escreve, você dá aula e no seu perfil está escrito leitora, que eu acho que é justamente isso, acho que a literatura, ela me possibilita ler o mundo e fazer associações e construir, de fato, adquirir significados, atribuir significados pra minha existência por meio da palavra, é isso que a literatura faz comigo, né, eu tenho quase um altar pros meus livros na minha casa, porque eu realmente acho que é isso que me transforma e me faz botar ordem no caos, assim. Lá na faculdade de letras, né, a gente aprende que a língua bota a ordem no caos, que é a experiência de viver, e eu acho que é a palavra, a literatura, não só a literatura escrita, né, mas a conversa, a escrevivência, a oralidade, acho que é isso aqui que faz com que eu bote a ordem no caos e não sucumba, assim, então acho que a literatura pra mim é isso, é muito difícil também eu conseguir separar essas duas coisas, porque o tempo todo ou eu tô me valendo de uma leitura pra me ajudar, me amparar, me suportar, ou pra celebrar, então todas as coisas que acontecem acabam, nossa, parece muito aquilo, ou eu leio aquilo e marco, nossa, foi isso que aconteceu, então acho que é isso, se não houvesse essa possibilidade, acho que eu não tava mais aqui, assim. esse arranjo. Então, eu acho que citar a Ferranti é ótimo pra falar sobre isso, né, porque eu acho que a gente ainda tem uma divisão na cabeça das pessoas e de alguns críticos e de gente que faz literatura, de que existe um negócio que é literatura, que é alta literatura, que é produzida por, principalmente, homens brancos, cis, velhos, do norte global, mortos, na maioria das vezes, ou que estão em vias de, e tem o que é produzido no resto do mundo. Então, eu acho que quando a gente começa a ter, como a gente tá fazendo aqui, encontros com esses, ou encontros com os que eu faço curadoria, e tantas outras pessoas fazem, né, não só eu faço, a gente tem muitas mediadoras excelentes no país também, eu acho que a gente vai mostrando pras pessoas que literatura é isso também, que histórias que valem apenas serem contadas e que fazem com que a gente se identifique, não necessariamente são histórias produzidas por um homem branco velho do norte global, ou uma mulher velha do norte global. A gente tá falando de coisa que acontece aqui na vida real, né, então, é o que você disse, eu vou contar a história da minha avózinha que fazia comida não sei de que jeito, e isso é um conhecimento ancestral, isso é sabedoria, e isso, dependendo do jeito que é contado, vale muito a pena ser ouvido, né, história oral faz isso, né, ela transforma o ordinário em extraordinário, a literatura faz isso, ela transforma o ordinário em extraordinário, então, acho que a gente precisa começar cada vez mais enfatizar isso, que literatura não necessariamente é o que as pessoas acham que é alta literatura, como se houvesse, de fato, alta literatura e baixa literatura, não existe, existe literatura, textos produzidos para fazer a gente atribuir sentido às nossas vidas. Eu acho que, para mim, assim, ficção e não ficção, a linha é tão tênue, sabe, eu acho que, no final das contas, o que a gente faz é ficcionalizar a nossa existência para dar conta dela, então, eu sou militante da possibilidade de falar das nossas vidas, se a gente pode botar isso num nome bonito, aí a gente chama de escrevivência, eu sou militante da escrevivência, da fabulação crítica, porque eu acho que é muito difícil separar, assim, o que é ficção, 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 do que é não ficção. Eu acho que quase, eu acho, quem sou eu, como eu disse, não sou eu, o ISO da relevância das experiências, mas eu acho que quando a gente fala tanto de autoficção, autobiografia, escrita de si e escrevivência, a gente está falando de coisas que são um pouco diversas. Na maioria das vezes, autoficção, autobiografia, escrita de si, vão falar de si. Então, Eniano e outras autoras que vão falar, de fato, da sua própria vivência, eu comigo mesma pensando a minha existência e como isso me afetou, vamos dizer assim, a grossíssimo modo, pelo amor de Deus, professores de literatura. Mas quando a gente vai falar de escrevivência, a gente está falando, como diz a dona Conceição Ivarício, de algo que é a autobiografia de nós. Então, isso, invariavelmente, vai ser algo que é do coletivo. porque vai contar dessas vidas que foram desumanizadas, desses corpos que foram animalizados, hipersexualizados e que foram, é isso mesmo, desumanizados, que foram levados à categoria de não humano. Então, quando eu posso, mais uma vez, usar minhas palavras, o que me interessa contar isso, eu estou, de fato, fazendo de nós. E aí, eu acho que isso tem muita relevância. Não que a experiência, por exemplo, da Ennir, não tenha relevância, tem relevância. Eu, por exemplo, sou muito fã do Acontecimento, é o meu livro preferido dela. Eu acho que ela podia ter escrito, só o Acontecimento, para mim, ela já ganhava o Nobel. Assim. Mas, e não é que várias pessoas não abortam, muita gente passou pela experiência do aborto. Então, claro que vai se identificar. Mas isso não necessariamente te leva a uma reivindicação da humanidade, né, e outras reivindicações de ser humano, que é o que eu acho que vai acontecer com a escrevivência com a fabulação crítica, né? É isso.